da direita, não só no Brasil, mas no mundo. Olá, professor. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Obrigado pela oportunidade da conversa. É curioso que o Bolsonaro está na campanha de Nunes, mas Nunes, de certa maneira, o esconde um pouco. E quem acaba levando o Bolsonaro para a campanha é Marçal, sem estar realmente ao lado de Bolsonaro. Como que a gente pode entender o comportamento do eleitor de direita e extrema-direita em São Paulo? Por que Marçal representa o bolsonarismo em São Paulo, professor? Vamos lá, Fabiola. Essa questão é a questão de um milhão de dólares. Eu vou principiar respondendo recorrendo a um comentário que eu assisti hoje de manhã do Josias. era um comentário em que ele mencionava o seguinte, que o Pablo Marçal era um vírus do qual nem o bolsonarismo estava imune. Eu queria partir daí para a nossa conversa. Eu queria propor que, na verdade, o Pablo Marçal, em primeiro lugar, ele não é um fenômeno no campo da política. Se essa hipótese for aceitável, eu acho que o ambiente se ilumina tremendamente. O Pablo Marçal representa, na verdade, numa eleição majoritária e numa eleição majoritária da prefeitura de São Paulo, a mais importante cidade brasileira, a mais rica metrópole da América Latina. O Pablo Marçal representa a primeira tentativa sistemática no Brasil de colonização da política pela economia da atenção. É isto. Em outras palavras, o Pablo Marçal representa, de maneira sistemática, a primeira tentativa numa prefeitura ou numa eleição majoritária da importância da prefeitura de São Paulo, da transposição sem mediações da lógica da economia digital para a esfera da política. Por isso, Josias, ele se tornou um vírus para o qual ninguém é imune no campo da política. Porque, literalmente, o Pablo Marçal é um corpo estranho no universo da política. Mas aqui, todo cuidado do mundo. Isso, em nenhuma circunstância, quer dizer que ele é o candidato antipolítico. Porque quando os candidatos dizem, eu não sou político, eu não vivo da política, eu quero uma política nova. Quando ele se diz antipolítico ou antissistema, é porque ele deseja, de alguma forma, reformar o sistema e a política. O Pablo Marçal é outra esfera. O Pablo Marçal é queimar os navios, é destruir as pontes. Depois do Pablo Marçal, será como Luiz XV na história francesa. Depois do Pablo Marçal, só o dilúvio. Aí é bem importante compreender algo. Eu não sei, Fabíola, se eu continuo. É muito interessante, só para ficar, o senhor traz cada frase maravilhosa que a gente começa a refletir, a cabeça vai assim. Uma coisa muito clara que eu queria te perguntar, quando o senhor diz aqui, porque as pessoas parecem que não conhecem ainda Pablo Marçal e menosprezam ali o tamanho dele e quem é ele. Há um desconhecimento sobre ele. Ele é uma novidade ou não na sua análise? Ai, que boa pergunta. Eu queria falar justamente sobre isso, Fabíola. porque eu vejo muitos comentários, até comentários inteligentes, mas são comentários que falham precisamente por isso. Vamos lá. Quem é Pablo Marçal? Então, veja, eu vou propor o seguinte. Eu vou esquecer por um minuto a Prefeitura de São Paulo. Eu não vou adjetivar o Pablo Marçal. Eu vou descrever quem é Pablo Marçal no mercado digital brasileiro. Vamos lá. No mercado digital brasileiro, como é que funciona a economia digital? Telegraficamente, de maneira muito sucinta. Há três passos, sem os quais você não triunfa no mercado digital. Eu vou descrever muito rapidamente e vocês vão identificar toda a campanha do Pablo Marçal para a Prefeitura. Veja, primeiro passo. Você precisa, através de tráfego pago ou anúncios que impulsionam o seu nome, tornar-se conhecido. A atual desavença da família Bolsonaro com o Pablo Marçal recrudeceu, depois de uma entrevista que ele deu para a produtora de vídeos Brasil Paralelo, em que ele criticou o Bolsonaro dizendo que a falha principal foi o pouco tráfego pago, ou seja, anúncios impulsionando a candidatura. Então, um, o que você faz na economia digital? Você paga anúncios para que o seu nome se torne conhecido, ou para dizer, com termos do Pablo Marçal, para que você se torne um brand, uma marca. Uma vez que você se torna conhecido, é o primeiro passo, mas está longe de ser suficiente, porque no universo digital, nas redes sociais, o que vige, a lei, é da economia da atenção, que é um conceito criado por um economista que ganhou um prêmio Nobel, o Herbert Simon, em 1971, e que parte de um paradoxo, que é o paradoxo que funda a ideia de economia. Nós só pensamos em economia, Fabiola, porque o que rege o mundo não é a abundância, é a escassez. Você pensa em economia quando algo lhe falta. Economia dá atenção. O paradoxo é que hoje, nas redes sociais, nós temos mais informação, mais dados, mais atração do que jamais na história da humanidade. Mas a capacidade antropológica, humana, de concentração, de atenção, de assimilação de dados, de capacidade cognitiva de aprendizagem, não mudou. Então, o paradoxo é que você tem muito mais do que você pode assimilar. A economia da atenção é o segundo passo da economia digital. Uma vez que você se tornou conhecido, você precisa capturar a atenção do usuário. Tarefa dificilíssima, porque o número de ofertas é sobre-humano. Você precisa, então, fazer o quê? Para, nas redes sociais, capturar a atenção, que é o segundo passo. Você precisa gritar, falar alto, para ser audível. Você tem que aumentar o volume de decibéis da sua fala para ser visível. Você sempre tem que surpreender com atitudes, entre aspas, negativas. O que é que, na economia digital, se considera atitude negativa? Aquelas atitudes que não desenham um perfil dourado, mas que produzem o mais importante, polêmica e controvérsia. O que gera visibilidade não é a boa ação, o discurso ponderado. É o grito, é o xingamento. É aquela ação que é polêmica e, por isso, chama a atenção. Chegamos ao terceiro ponto. Fabiola, veja. Me tornei conhecido, capturei a atenção. Então, eu fiz tudo isso por quê? Por vaidade? Para vender, para monetizar, para vender um produto. Eu faço tudo isso para que eu seja uma marca desejada, que atraia a atenção e eu possa oferecer o meu produto. Vamos falar do Pablo Marçal sobre isso um minuto? O Pablo Marçal detém o recorde do mercado digital brasileiro de todos os tempos em uma única campanha. O que é uma campanha? Ele anuncia um produto, faz uma série de lives e de entradas e de cortes anunciando o produto. Ele diz, este produto será vendido a partir da meia-noite do dia 5 até meio-dia do dia 8. Apenas, depois disso, não vende mais. Esse prazo curto é uma forma de aumentar a atração do produto. Comprá-lo, portanto, é uma oportunidade única. Fabiola, Josias e Tales, o Pablo Marçal detém o recorde no Brasil, ainda hoje. Em uma única campanha, ele faturou, de maneira confirmada, 100 milhões de reais. Qual é o produto que o Pablo Marçal está vendendo? O voto. Desculpe. Qual é o produto que ele está vendendo? A si mesmo. O que ele deseja? O voto do eleitor. Por isso, em cada debate, ele faz algo diferente. Ele aparece com boné, ele muda a camisa, ele desrespeita todas as regras, agredindo os adversários, cometendo crimes contra a honra. Num segundo debate, ele não responde as perguntas. Ele diz, veja no Pablo Marçal, no Instagram, a resposta. E ele fala o que ele quiser. Ou seja, ele sempre precisa produzir conteúdo que permitam cortes. Agora, que me permitam uma última... Pois não, professor. A última coisa que o senhor ia falar? Última observação, Josias, que aqui vocês vão cair... É bom que todos estão sentados. Veja, o Pablo Marçal, na economia digital brasileira, ele é um gênio. Ele é um mito. Ele inovou em muitas campanhas. E ele trouxe para o Brasil algo que foi inventado por um norte-americano que hoje está preso na Romênia. O Andrew Tate. O que fez o Andrew Tate? Ele revolucionou o mercado digital internacional porque ele criou um sistema. Jovens, sem emprego, autoestima baixa, incels, os famosos celibatários involuntários. Ou jovens anarcocapitalistas. Ou pessoas desempregadas ou com emprego precário. Produziam cortes do Andrew Tate. E ele organizou um campeonato. Os cortes que mais viralizassem, que dessem mais visualizações e comentários, o Andrew Tate dava prêmios. Convidava para visitá-lo na sua mansão na Romênia. Dava 10 mil dólares para o corte mais bem-sucedido. O que fez o Pablo Marçal? Josias, olha o crime que ele confessou. O Pablo Marçal, há poucas semanas, no programa Pânico da Rádio Jovem Pan, disse... Eu trouxe para o Brasil o modelo de um americano. Ele não citou. Eu estou dizendo. É o Andrew Tate. E ele disse... Eu tenho hoje 4 mil pessoas que vivem de produzir cortes do meu conteúdo. E disse o Pablo Marçal... No princípio, era apenas conteúdo bonzinho. Palavras dele, não mine. O que é isso? Conteúdos em que o Pablo Marçal aparecia como bom moço, homem de família, casado, casou com a primeira namorada, vários filhos. O Pablo Marçal se deu conta que os conteúdos que realmente viralizavam... E ele tem um conteúdo em particular, em que ele é absurdamente agressivo, que gerou 40 mil comentários. São os chamados conteúdos negativos. O que é isso? São aqueles conteúdos polêmicos, como, por exemplo, aquela coisa baixa, viu... Desculpe, usei adjetivo, tá vendo? Aquela coisa baixa, viu, abjeta, que ele fez com a Tabata Moral se referir ao pai dela. Esta coisa absolutamente inaceitável que ele fez com Boulos, que tem duas filhas adolescentes que estão sofrendo bullying na escola. E esse conteúdo negativo viraliza. Desculpe. Agora, professor, nós... Está agora o Bolsonaro se confrontando com... É muito interessante essas informações que o senhor nos traz, porque eu acho que o Pablo Marçal já tinha uma existência digital, que ele agora está convertendo... Isso. Está transpondo para as suas conveniências políticas. Ele vende a si mesmo para obter o voto. Mas ele tem essa presença digital. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte. O Bolsonaro, inelegível, impôs uma dúvida ao país. O que será do bolsonarismo sem o Bolsonaro? Sem a possibilidade de votar no Bolsonaro? E havia a impressão de que o herdeiro natural desse patrimônio político seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O que eu queria lhe perguntar é, com essa lógica mercantil, digital, o Pablo Marçal pode romper esta herança em tese natural que se considerava beneficiário, o Tarcísio de Freitas? O Bolsonaro tem razões para se preocupar? A liderança dele está ameaçada efetivamente pelo Pablo Marçal? Vamos lá. Um, ele tem razões. Porque ainda ontem nós considerávamos o Jair Messias Bolsonaro como o primeiro político brasileiro que efetivamente soube usar as redes sociais para chegar ao poder. E pensamos sempre em 2018. Em um livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, em que ela descreve como a campanha do Bolsonaro em 2018 introduz no Brasil uma novidade que na época ninguém entendia. É o mesmo caso agora do Marçal, Josias. O Marçal é uma novidade que ninguém entende. Qual foi a novidade que o Bolsonaro introduziu em 2018 inspirado no modelo do Steve Bannon? Era um micro direcionamento digital. Significava dizer que, em lugar de fazer uma campanha para a cidadania, a campanha do Bolsonaro identificou perfis de usuários que eram bolsonaristas e fazia campanhas específicas para esses perfis. Foi uma revolução na política brasileira. Sem estrutura partidária, o Bolsonaro se elegeu. No sentido do domínio das redes sociais, o Pablo Marçal vai dar no Bolsonaro de 7 a 1 todos os dias. O Pablo Marçal tem no Instagram 12 milhões de seguidores. O Pablo Marçal, há uma década, fatura todos os anos centenas de milhões de reais com essa tríade. Tornar-se conhecido, capturar a atenção, vender o produto. Agora que ele criou a máquina de comunicação que o Pablo Marçal criou, Josias, pensa comigo. 4 mil jovens que passam o dia inteiro produzindo cortes do Pablo Marçal. Veja, depois da participação do Pablo Marçal no primeiro debate, que nos indignou a todos porque ele desrespeitou sistematicamente todas as regras, o Pablo Marçal obteve em 24 horas crédito a quem de direito? A descoberta do Guilherme Caetano, repórter do Estado de São Paulo. O Pablo Marçal obteve 57 milhões de visualizações. O mais importante, Josias, não são visualizações produzidas por ele, Pablo Marçal, mas por esse exército de pessoas em torno dele. Então, qual o problema? O problema é o Pablo Marçal, e aqui é preciso dizê-lo, o Pablo Marçal despreza o Bolsonaro. O Pablo Marçal considera o Bolsonaro fraco. O Pablo Marçal considera que o Bolsonaro, tendo o poder na mão, não soube mantê-lo. O Pablo Marçal se considera muito superior ao Bolsonaro. O Pablo Marçal já tem um... O senhor citou... A existência do Pablo Marçal no meio digital brasileiro, aqui não vamos fazer um juízo de valor. No meio digital brasileiro, com estratégias de tornar-se conhecido, capturar atenção e vender produto, o Pablo Marçal é um gênio. O que ele está fazendo agora, ele está tentando transferir, mas não apenas. Atalho, Josias, Fabíola, me acompanhem. Se o primeiro passo para ser bem-sucedido no mercado digital é tornar-se conhecido e capturar a atenção, por que o Pablo Marçal se candidatou à presidência da República em 2022, tendo a candidatura impugnada, candidatou-se a deputado federal, foi eleito com aproximadamente 203 mil votos, teve a candidatura impugnada. Por quê? Por quê? Porque ele não apresentou a íntegra dos documentos exigidos pelo TSE, de novo rompendo regras. Por que ele se candidatou agora prefeito em 2024? Se ele perder, ele se candidata ao Senado ou ao governo do Estado em 2026. Por quê? O Pablo Marçal obtém, com essas candidaturas majoritárias, um tráfego pago gratuito, um impulsionamento da sua marca que ninguém seria capaz de pagar. Josias, nós estamos aqui falando dele. Ele é trending topic no Twitter há duas semanas. Se você colocasse assim no papel quanto que alguém teria que pagar para ter essa visibilidade? Vou dizer uma frase. Nem Elon Musk poderia pagar. o Pablo Marçal descobriu na eleição majoritária um negócio da China, um negócio de ouro, porque ele consegue uma visibilidade que ele não seria capaz de pagar em duas vidas. Bolsonaro, Fabíola, o Pablo Marçal tem um enorme desprezo pelo Bolsonaro. Entrevistado há três dias atrás, perguntaram a pergunta que me fez Josias. Resposta do Pablo Marçal. Eu prefiro pensar que eu... se ele seria o sucessor do Bolsonaro. Resposta do Pablo Marçal. Eu prefiro pensar que eu sou o Marçal, o primeiro. Porque para ele, o Bolsonaro, um, não conhece nada de redes sociais. Sem o Carlos Bolsonaro, as redes sociais do Jair Messias Bolsonaro em 2018 não existiriam. O Jair Messias Bolsonaro não tem a flexibilidade e a capacidade do Pablo Marçal. Sabe quem é o Pablo Marçal de verdade? Se o Carlos me permite, rapidíssimamente. No dia 1 de julho, o Steve Bannon deu uma entrevista para o New York Times antes de voltar para a prisão. Era isso que eu ia lhe perguntar. Ah, então vai lá, Thales, por favor. O Steve Bannon, que o senhor citou antes, e o senhor é um especialista na retórica do ódio, e o Steve Bannon era o guru lá do Olavo de Carvalho, também que o senhor é um especialista, e o Steve Bannon disse que os progressistas, nessa entrevista aí ao New York Times, que os progressistas vão se surpreender com essa nova geração que vem depois do Trump, que esses são muito mais radicais. O senhor acha que o Pablo Marçal é essa nova geração, muito mais radical, representa essa nova geração? Ele, Milley, representa essa nova geração com uma retórica do ódio muito maior, muito amplificada? Ah, Thales, muito obrigado. É exatamente isso. Mas só, Thales, vou dizer uma coisa. Especialista mesmo, eu sou em Machado de Assis e o William Shakespeare. É verdade. O Olavo de Carvalho, o Pablo Marçal e o Steve Bannon, eu faço isso por dever cívico. Mas é isso mesmo, Thales. Eu recomendo demais que essa entrevista do Steve Bannon seja traduzida e circule no Brasil. Ele deu uma entrevista no dia 1 de julho, imediatamente antes de voltar para a prisão. Na primeira vez que eu li a entrevista, eu confesso, eu pensei, é, são palavras de um ressentido. Mas o título da entrevista me chamou a atenção. O jornalista disse assim, minha entrevista perturbadora com o Steve Bannon. Aí eu li de novo. Tem um momento que ele fala assim, eu vou citar, eu tenho quase que de cabeça, mas ele diz assim, a esquerda histórica encontra-se em colapso total. Eles, o da esquerda histórica, se concentram apenas no ruído e não no sinal. Eles, da esquerda histórica, não entendem que o movimento MAGA, que é o Make America Great Again, é a mesma coisa do bolsonarismo Bolsonaro. Olha o que ele disse. Eles, da esquerda, não entendem que o movimento MAGA, na medida em que ganha impulso e se fortalece, estará cada vez mais à direita do Donald Trump. No futuro, a esquerda olhará para o Trump com carinho e perguntará onde está o Trump quando precisamos dele. Eu caí na cadeira, eu disse, é isso. O que ele está dizendo é que haverá uma geração que é esta agora, que é Pablo Marçal no Brasil, o primeiro, que é Javier Millen na Argentina. Pablo Marçal não é Bolsonaro 2.0, isto é, um Bolsonaro que não precisa terceirizar as redes sociais com um Carlos qualquer. O Marçal não é Bolsonaro que domina as redes sociais. Pablo Marçal é Javier Millen, Pablo Marçal é queimar os navios, destruir as pontes. Isso é bem importante. Se nós permitirmos que a economia da atenção colonize a política, vamos desistir do Brasil. Vamos desistir da política. Porque veja... Ô, professor, o senhor está falando aqui, o senhor deu frases muito fortes, né, e abre os olhos, eu acho, aqui do eleitor, dos jornalistas, inclusive, e assim, porque a gente vive um momento de transição, né, do analógico para o digital, e é muito curioso como a gente tem dificuldade de entender o meio digital. E por mais que algumas pessoas sofram, é isso que o senhor falou, outros especialistas que estão mergulhados em mercado digital também falam a mesma coisa que o senhor. Pablo Marçal é um gênio do meio digital, conseguiu, ele conseguiu se tornar um milionário por conta do mercado digital, ganhando muito dinheiro, conseguindo muitos seguidores, tendo muita repercussão e chegar aí nas pesquisas de intenção de voto entre os primeiros colocados, como estamos vendo agora. Agora, o senhor faz alertas importantes. Aí, até pelo seu conhecimento de Pablo Marçal, é um risco ele ser o prefeito da cidade de São Paulo? O senhor acha que pode ser prejudicial para a cidade de São Paulo? O que o senhor vê aí de positivo e de negativo no perfil de Pablo Marçal? O que representaria uma possível eleição de Pablo Marçal na cidade de São Paulo, professor? Vamos lá. De positivo, é um alerta necessário que todos nós, eu que sou professor universitário, políticos, jornalistas, todos nós precisamos de maneira definitiva compreender que o universo digital não é apenas uma forma nova de transmitir comunicação e de transmitir mensagens. O universo digital, ele implica, pela sua materialidade, modificações de caráter antropológico, comportamental e social. E nós precisamos despertar para isso de maneira definitiva. O Pablo Marçal, o Pablo Marçal, é o nome dele na internet, o Pablo Marçal, ele é o wake-up call definitivo, um despertar da nossa consciência para aquilo que nós precisamos humildemente aprender. Um. Dois. Pablo Marçal, como prefeito, significaria o maior desastre possível para a cidade de São Paulo e para a política brasileira. Porque, veja, Fabíola, sua pergunta é muito importante. Veja, me acompanhe. Quando eu digo que o Pablo Marçal, no mercado digital brasileiro, ele é um mito, reverenciado, e com razões, um homem que consegue numa única campanha, que eu descrevi como é, é uma atividade temporária, muito reduzida no tempo. Um homem que consegue numa única campanha ganhar 100 milhões de dólares de maneira legítima, ele está oferecendo um produto. Podemos achar o produto péssimo, mas há pessoas que compram. Todas as estratégias do Pablo Marçal no mercado digital são criticáveis? Não. Fazem parte da regra, das regras do mercado em todo o mundo. As estratégias para chamar a atenção e para capturar a atenção do Pablo Marçal no mercado digital são criminosas? Não. Nós podemos considerar exóticas, excêntricas, de baixo nível, mas todos fazem isso no mundo inteiro. Agora, quando ele transfere a lógica da economia digital, a lógica das redes sociais para o terreno da política, ele comete uma sucessão de crimes, Fabiola. Por exemplo, primeiro crime, abuso de poder econômico. Um candidato à prefeitura de São Paulo não pode ter um exército de 4 mil pessoas, segundo ele, palavras dele, não pode ter um exército de 4 mil pessoas durante a campanha fazendo campanha. Isso fere o regimento básico do código eleitoral, abuso de poder econômico. A única forma que ele tem de continuar produzindo cortes, o Pablo Marçal, na verdade, é uma usina ambulante de produção de cortes. A linguagem do Pablo Marçal não é nem língua portuguesa, não é língua inglesa, a linguagem do Pablo Marçal é memética. Cada frase é milimetricamente pensada para produzir um corte. Cada gesto é milimetricamente pensado para produzir um corte. Aquele gesto que eu considero infame e criminoso de sugerir que está aspirando cocaína, aquela imagem, aquele frame, é o frame mais visto no Brasil no ano de 2024. Mas quando ele transfere essa lógica para a esfera da política, ele está cometendo crimes em sucessão. Ao acusar o Boulos do que ele acusou, ele está cometendo crimes contra a honra. É indispensável que a campanha do Boulos ingresse com processo na área criminal. Quando ele usa um exército de 4 mil pessoas para produzir cortes e Fabiola, pior, ele não está produzindo apenas cortes dele. Ele também está pagando para que produzam cortes negativos sobre o Boulos. Isso fere todas as leis do Código Eleitoral. O Pablo Marçal já foi intimado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em relação aos vídeos, aos cortes em que insinuam que o Guilherme Boulos é cocainômano. Ele continua produzindo. Por quê? Porque ele respondeu, ele disse, a multa é pequena, eu posso pagá-la 57 milhões de vezes. Ele teve 57 milhões de visualizações. Agora, pela sua experiência, você está falando aqui, fazendo uma análise muito importante de quem é Pablo Marçal, os riscos, inclusive, de ter um personagem como ele no comando da maior cidade do país. A gente aprender a lidar com esse fenômeno digital em lugares de poder, é isso que a gente está falando, porque o que eu já ouvi também até do núcleo bolsonarista é que Marçal já tem tudo, ele só não tem o poder exatamente real da política e é isso que ele quer com essa candidatura dele à Prefeitura de São Paulo. A pergunta que eu lhe faço pelo seu conhecimento, a chance de Marçal ser o futuro prefeito da cidade, o senhor acredita nessa possibilidade ou acha que o sistema político tradicional vai conseguir freá-lo até outubro? Não, não vai conseguir freá-lo. Eu não estou afirmando que ele vencerá, me compreenda, por favor. Eu estou dizendo que o sistema político tradicional não tem condições de frear o Pablo Marçal porque as ações do Pablo Marçal não são ações do campo da política. As ações do Pablo Marçal são ações direcionadas para a economia digital. As ações do Pablo Marçal são ações de marketing digital. Nisto, o Pablo Marçal está entre os mais inteligentes, entre as mais inteligentes pessoas do mundo, não é do Brasil. Eu estou me referindo a um homem que tem uma compreensão tão profunda que o que para nós é novidade para o Pablo Marçal há pelo menos 15 anos é o dia a dia do trabalho dele. O sistema do Andrew Tate aperfeiçoou o sistema do Andrew Tate. Hoje, o Pablo Marçal é o nome mais pesquisado no Google. Eu acho que eu escutei isso de vocês. Mais do que Lully Bolsonaro. E o senhor acha que é ele mesmo, não é uma questão de campanha, não são as pessoas que estão ao lado dele. Ele é o próprio protagonista, porque é exatamente isso que o senhor estava falando do Bolsonaro, que quem conhece o meio digital é o Carlos Bolsonaro. No Pablo Marçal é ele próprio que é o cara que conhece. Oi? É ele próprio. É isso. Perto do Pablo Marçal, o Carlos Bolsonaro é apenas uma criança da quinta série começando a mexer em computador. É que vocês têm ideia do que nós estamos falando. Então, o que é necessário no caso... Está falhando um pouquinho a ligação dele, mas a frase dele muito boa que ele acabou de dizer é que perto de Pablo Marçal, Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo que fez com que Bolsonaro conseguisse a eleição em 2018, pelo menos dão crédito a ele. Ele parece uma criança da quinta série. o Gabriel interferindo. Professor, a gente está falando aqui do Bolsonaro, o Bolsonaro com toda a sua precariedade, a sua dependência digital em relação ao filho, o Carlos Bolsonaro. A gente assistiu em 2018, virou presidente, deu no que deu, quatro anos de desastre e o oito de janeiro, tentativa de golpe e tal. Estamos verificando, o senhor mesmo citou aqui o Milley, que foi eleito lá com uma campanha na base do meme. Agora, a extrema-direita rosnou lá no parlamento europeu, numa eleição antecipada pelo Emmanuel Macron na França. O que eu queria lhe perguntar é, do ponto de vista institucional, o Brasil está falhando. Há algum tipo de regulamentação de rede social, de providência legislativa, que poderia opor alguma resistência a esse oportunismo digital que desvirtua a rotina da política brasileira ou não? É isso mesmo e temos que nos habituar com isso? Não, Josias, não podemos nos habituar. Por isso que eu fiz questão de ser muito correto ao caracterizar a importância do Pablo Marçal no meio digital. mas tudo aquilo que no meio digital é um mérito, é uma conquista pessoal, no campo da política é crime. Por que é crime? Abuso de poder, não respeitar as regras. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já dispõe de legislação que permite impugnar a candidatura de Pablo Marçal. Mas impugnar por quê? Porque eu não gosto dele? Porque ele não pensa como eu? Não! Porque o Pablo Marçal ingressou nas regras do jogo eleitoral com a única finalidade de desrespeitá-las porque ao desrespeitar de maneira tão óbvia as regras eleitorais nós estamos aqui agora falando dele. Ele produz cortes que viralizam na casa das centenas de milhões que por sua vez permitirão uma monetização milionária que por sua vez o tornará cada vez mais rico. É uma bola de neve. Ou seja, o que pode parar ele é a justiça. Por favor. Ou seja, o que pode parar ele é a justiça. É isso, Thales. É isso. Ou será que nós não aprendemos a lição com o Jair Messias Bolsonaro que cometeu uma série de crimes políticos em sério? Aliás, nesse ponto aí isso aí é muito interessante, João. Ele estava completando. É, vai lá, completa. Não, 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 meu Deus. É isso, meu Deus. Não aprendemos. O que o senhor citou, professor, só para elucidar um pouco mais esse seu raciocínio. O senhor citou o livro que, aliás, é notável. Todo mundo devia ler o livro da Patrícia Campos Mello que ela destrinchou os crimes digitais praticados pelo bolsonarismo na campanha de 2018. Isso foi julgado só três anos depois pelo TSE. Constatou-se o crime, mas decidiu-se não punir a chapa Bolsonaro-Mourão sob o argumento de que não era possível atestar que aquilo teve influência na vitória e tal. E ficou por isso mesmo. Embora o crime tenha sido atestado por unanimidade no tribunal. Quer dizer, nós estamos pagando um preço pela negligência do judiciário, o senhor acha? Isso, Josias. E é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Isso é bem importante de mencionar. A extrema-direita avança em todo o mundo porque a extrema-direita comete e insere crimes na esfera digital. E a justiça, em todo o mundo, permanece na esfera analógica. E, Josias, é muito importante que a justiça seja analógica. É muito importante que a justiça não tenha pressa, não tenha assodamento. É muito importante que a justiça criminal e a justiça cível dê amplo direito a contraditório, que os advogados de defesa tenham acesso aos autos. E isso é lento. A justiça deve ser lenta. Agora, há um tipo de justiça que exige que o judiciário se faça uma autocrítica, uma reflexão e mude. Nem todos os países possuem justiça eleitoral. Os sozinhos não têm. No Brasil, há justiça eleitoral. Um crime na esfera eleitoral cometida na esfera digital precisa ser julgado com uma celeridade nova. Você sabe por quê, Josias, que a extrema-direita odeia tanto o ministro Alexandre de Moraes? Porque eu vou dar uma parte do segredo. Óbvio, todos nós sabemos, mas há um detalhe. O ministro Alexandre de Moraes deve ter estudado, e ele realmente compreende profundamente o sistema da extrema-direita nas redes sociais. Vocês se recordam que quando o ministro Fábio Faria e o secretário de comunicação Fábio Weigarten tentaram, na última semana anterior ao segundo turno, criar um falso escândalo, o famoso radiolão? Vocês se recordam? O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele não acolheu a denúncia. Porque se ele acolhesse a denúncia, entrava no sistema da justiça amorosa, só seria resolvido meses depois da eleição, aquele falso escândalo poderia ter decidido a eleição. O que fez o juiz Alexandre de Moraes? Ele deu 24 horas, não 25, não 24 horas e 2 minutos. Ele deu 24 horas para a apresentação de provas robustas. Se tais provas não fossem apresentadas, caracterizavam um crime gravíssimo. E por isso, o ex-ministro Fábio Faria adotou um low profile absoluto, porque ele sabe que ele cometeu um crime gravíssimo, que é a imputação de má-fé para a tentativa de mudar o resultado de eleição. Quando o PL apresentou aquele pedido esdrúxulo com base no Fernando Cerimeno, que na Argentina é conhecido como Steve Bannon argentino, quando o Fernando Cerimeno fez aquele vídeo absolutamente grotesco, tentando provar que havia problemas no código-fonte, aquelas histórias. e o PL apresentou um pedido de impugnação somente das urnas do segundo turno da eleição presidencial, o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele deu 24 horas para apresentação de provas robustas. É isto, Josias, que os tribunais eleitorais precisam, agir com seriedade. Professor, agradeço imensamente